Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Alte Rosa, 1960 Laiala, Laiala, Orgulho do meu Brasil Cidade, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Rainha das paisagens, maravilha do mundo inteiro O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar Comigo minha velha guarda da portela O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar Estão consumados, cidade de teus ideais Apologia aos teus juntos imortais Rio da diva da natureza Aquarela universal Os sambistas elegeram o som da música A nova Guanabara, Eterna capital E quanto vazio Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Cidade, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Rainha das paisagens, maravilha é o mundo inteiro O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Exácio de Sá Simbolizando em cante os alegres Hoje viemos exaltar O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Exácio de Sá Simbolizando em cante os alegres Hoje viemos exaltar Estão consumados, cidade de teus ideais Apologia aos teus vultos imortais Rio da divá, da natureza Aquarela universal Vem comigo, vem comigo Se a pista se elegeram, som da música A nova Guanabara É terra, capital, em canto dos rios Laiá, lá-lá, 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 lá-lá O orgulho do meu Brasil Orgulho do meu Brasil